A linha invisível, ela é ultra fina, ela é muito mais fina do que a linha trilobal. Uma coisa muito importante pra você ver na linha invisível é se é de poliéster. Ela tem que ser extra fina e de poliéster pra ser uma linha de qualidade, que você consiga fazer o contorno sem ela aparecer e sem ela ficar rompendo a todo momento. Então, essa é uma linha, vou levantar aqui pra te mostrar. Essa é uma linha 100% poliéster e ela é resistente. Pode ver que na minha mão, ela não rompe com facilidade, tá vendo? É lógico que ela é muito mais sensível do que a linha de quiotá. Ela é mais fina e mais sensível e por isso que ela dá um resultado tão lindinho, né? Que você não vê nada nela, você faz aplique-building nela com ela e ela fica perfeita, não aparece nada. Mas uma coisa muito importante na hora de você usar a linha invisível é saber compor também a linha da bobina, que eu não uso ela na bobina normalmente, só em alguns casos especiais. Então, quando você for trabalhar com a sua linha invisível, é importante que você trabalhe bem certinho com a atenção. E por que que eu gosto de usar a linha, a tal da linha invisível na hora de fazer o contorno de uma aplicação? Então, aqui eu apliquei o Tim, mas eu gosto também de usar ela no contorno de uma aplicação. Por exemplo, esse anjo aqui, eu fiz todo o contorno dele com a linha invisível, tá? E por que isso? Porque quando a gente vai contornar uma aplicação, é muito fácil da gente errar o cantinho e vir pra cima da aplicação. Então, se a linha for invisível, se por acaso você errar o caminho, desviar o caminho, não passar exatamente em cima, não vai aparecer o seu erro. Então, é bem legal.